Você já pensou em ganhar dinheiro com madeiras recicladas ou com pallets sem sair de casa? Descubra neste vídeo ideias inspiradoras de objetos decorativos feitos à mão, com habilidade e paixão pela carpintaria e marcenaria criativa. Aqui no canal TV Super Ideias você encontra muita sugestão para você, para o seu dia a dia, você que gosta de artesanato em madeira, você que gosta de marcenaria criativa. Neste vídeo você vai acompanhar com a gente ideias de objetos decorativos de madeira que você pode fazer com pallets, com sobras de madeira. Aquele pallet que você ia jogar fora você pode transformar em uma peça decorativa. Você pode estar vendendo aí na sua cidade, você pode estar anunciando nas redes sociais ou até mesmo implementando a decoração da sua casa, renovando o seu ambiente com madeiras recicláveis, gastando muito pouco e com poucas ferramentas você já consegue fazer seus primeiros trabalhos em marcenaria criativa, em artesanato, em madeira. Deixe aí nos comentários se você já produziu alguma peça decorativa reciclando pallets, reciclando madeira. E deixe nos comentários também, pessoal, de qual lugar você está nos assistindo, que eu vou mandar um abraço aí para a sua cidade. E se você ainda não é inscrito no nosso canal, venha fazer parte do canal TV Super Ideias. Aqui você encontra muita inspiração para o seu dia a dia, para você não ficar perdido na internet procurando por ideias aí para você fazer peças decorativas. E não se esqueça também, pessoal, de ativar as notificações. Ative o sininho aí para você sempre ser lembrado quando a gente postar vídeos novos. Todo dia tem novidade aqui no canal. E dê aquela força aí para a gente continuar sempre trazendo conteúdos novos. Deixe seu like aí no vídeo, não custa nada, não é mesmo, pessoal? Eu vou deixar aí na descrição do vídeo o link do nosso e-book Iniciando no Artesanato em Madeira. Um e-book prático para você que quer começar nesse mundo do artesanato em madeira, da marcenaria criativa, mas não sabe por onde começar, está perdido aí, sem saber, está sem coragem para dar seus primeiros passos. Esse guia vai te economizar tempo para você não perder tempo no início da sua jornada. Lá você vai encontrar as ferramentas básicas para você começar na sua marcenaria criativa, no seu artesanato em madeira. Clique aí na descrição do vídeo o link que a gente deixou aí para você. Nosso e-book está muito legal, confere lá, pessoal. E tire um print da ideia que você mais gostou e coloque ela em prática. Vamos transformar a madeira em objetos decorativos. Vamos transformar a madeira. Vamos transformar a madeira. E você já se imaginou criando suas próprias peças decorativas de madeira, encantando a todos que admiram o artesanato rústico e o artesanato em madeira. Agora você pode transformar esse sonho em realidade, com o e-book Iniciando no Artesanato em Madeira, um guia completo e detalhado perfeito para iniciantes que desejam mergulhar de cabeça no fascinante universo do artesanato em madeira. Com este e-book você aprenderá as técnicas fundamentais desde a escolha da madeira até os acabamentos finais, com instruções passo a passo e ilustrações detalhadas e dicas valiosas para você ser guiado em cada etapa do processo criativo. Descubra as ferramentas essenciais e descubra como dar o acabamento como um verdadeiro artesão. Este e-book é muito mais do que um síntese manual, é um convite para despertar sua criatividade. Com um valor simbólico inferior a de uma pizza, você terá acesso a todo o conteúdo necessário para iniciar no mundo do artesanato em madeira. Clique no link da descrição que está neste vídeo e confira mais detalhes.